Como é que uma pessoa pode cozinhar de fones ouvidos, chinelo, bermuda, a barba feia? Pode me chamar do que quiser, irmão. Eu sou blindado. Você é um cara incompetente. Eu quero botar no cardápio a moda do pai. Sim, é a moda do pai. A gente só faz esse tipo de sabor. Dois pizzas do pai. Eu queria que você fosse meu pai. Graças a Deus que não é impossível. Você vai me limpar tudo isso? Vamos embora! Ele veio com um papinho ali que, ah, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu não quero quebrar, já quebrei uma vez, não quero quebrar de novo. Se o Naná me ligou, falou que ia arrumar um biquinho pra mim. Então eu abracei a ideia, ele falou que ia vir um convidado especial. Perguntou se precisava de mais gente trabalhando comigo. Falei, psiu, deixa com teu pai. Matei no peito. Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada. Nossa, aquele lugar bacana, hein? Bonito! Será que tem comida boa? Vamos ver quem é o chef aqui com a minha cora, tá? Enquanto eu fazia tantos planos que... Eu não acredito. Você é aqui? Pokémon, temos que perder o seu ser... O que você tá fazendo aqui? Perdão! Quem é o senhor? Não pode entrar qualquer um aqui na cozinha. Como é assim, o senhor chama de chef aqui. Como é que uma pessoa pode cozinhar de fones ouvidos, chinelo, bermuda, a barba feia e as mães pintadas? Eu sou carioca, então chinelinho eu não abro mão. Minha unha pintada é porque eu sou rock'n'roll. Tô numa fase de rock'n'roll na minha vida, tá ligado? Você parece a vergonha de coisa nossa. O quê? Você fala português? Falo. Mas você cozinha? Você cozinha de porra nenhuma. É de linguiça, tá a moda da casa. Mas aí, cadê o molho? Pizza. Que molho? Molho de tomate. Espera aí. Só que quando chegou o tal convidado, o senhor Jacquin, que de primeiro momento eu achei que era um maluco qualquer, ele entrou falando sozinho. Vergonha da profissão. Eu já sei o que é o senhor. Já? Que vergonha. Demorou? Que vergonha. O senhor é a visita especial. Demorou? Abre essa massa direita. Tá me ouvindo direita? Vai aprender a cozinhar comigo. Eu não vou passar vergonha do seu lado não. Vira massa. Como você tem coragem nesse negócio? Um amigo meu trabalha aqui. Tava precisando de uma ajuda. Hoje é até feriado, né? Eu nem vou estar trabalhando. Parece um queque de uma velhinha. Um o quê? Usado. Cadê o rolo, hein? Não sei. Você que trabalha aqui. Eu vou pegar. Tá brincando comigo? É o que tem. Você que tá brincando comigo? É o que tem. Inclusive aproveitar aqui. Agora não tá. Essa é a pizza da moda da casa? É. Essa é a moda da casa. A pizza de linguiçeta. Quê? Linguiçeta. Por que você gosta tanto de linguiça? Escuta. Todos os pais já te processou para todas as m**** que você faz na vida? Você tem muito orgulho de mim. Sério? Aham. Não é possível. Esse aqui. O que é isso aqui? Você acha bom buraco na pizza? Fala a verdade. Você sabe o que eu faço com isso? Que isso? Mas é horrível, cara. Calma aí, Jacão. É a massa. É só juntar um pouquinho depois e coisa de novo. Vai usar de novo? Não é... Não... É melhor fazer outra, hein? É. Tá me ouvindo? Tô, tô. Tá me ouvindo? Sim, chef. Tá me ouvindo? Sim... Sim, chef. Mais uma vez. Sim, chef. Eu gosto muito disso. Eu adoro isso. Pô, senhor. Obrigado. Você sabe a diferença que tem esse Guaraná em você? Qual a diferença em... Não tem diferença. Olha, os dois é zero. É, até um elogio para mim, porque o Guaraná era uma delícia. Tá ligado? Então não tem problema. Pode me chamar no que quiser, irmão. Eu sou blindado. Então vai precisar abrir a massa bonitinho. Primeiro botamos tomate, depois só a linguiça, um pouquinho de queijo, outra coisa. E vai no forno. Tá, mas... Essa massa já... Já era. Igual a você. Já era. Se for, já era. Tá feliz da sua vida, hein? É que eu vim tampar um buraco do garoto. Eu nem trabalho aqui. Mas é, o buraco vai crescer pra c******. É verdade. E eu posso acabar com o emprego do meu amigo se eu fizer c****** aqui, né? Então eu vou fazer direito. Tô fiscalizando. Vamos fazer o bom e o melhor agora. Acho que eu vou botar uma doma pra ficar solado fiscalizando. O que é doma? Esquece. Sim. Uma desoração. Desoração. Você é um cara incompetente. Tem uma coisa que nunca vou fazer na minha vida. É contactar a defenda dentro de um restaurante em meio, dentro da minha cozinha. Ou não quer quebrar. Já quebrei uma vez. Não quer quebrar de novo. Reto, jab, direto. Tá pronto essa pizza? Reto, jab, direto. Vai pro diabo! Tava treinando aqui que eu tô fazendo aula de boxe. Vem aqui. Eu fiz essa aqui de linguicita. Me ajuda aí, eu não sei fazer. Dá pra chorar. É triste. Fala de novo. Eu não sei fazer. Fala de novo, eu não sei fazer. Eu sou muito orgulhoso, Jacão. Então fala de novo, senão eu não te ajudo. Me dói falar isso. Eu nunca vou ser cozinheiro. Mas não pode ser só eu não sei fazer? Eu sou péssimo, eu não vou ser cozinheiro. É muito forte. Eu não sei fazer, eu sou péssimo, eu nunca vou ser um cozinheiro de verdade. Eu não sei fazer. Parada. Sim, Chef. Sim, Chef. Eu não sei fazer, eu sou péssimo, eu nunca vou ser um cozinheiro de verdade. Nenhum cozinheiro mentiroso você vai ser. Você é o pior, pior que eu já vi dentro de uma cozinha. Tá me ouvindo? Agora a gente faz o que? Me ajuda. Eu não sei fazer, eu sou péssimo, eu nunca vou ser um cozinheiro. Posso falar uma confidência por você? Sim, Chef. Eu nunca fiz pizza na minha vida. Epa! Nunca fez o que? Uma pizza na minha vida. Pedi a ajuda do amigo, o amigo nunca fez uma pizza. Pô, o cara mete o maior broncão lá no programinha dele, pô. Nunca, nunca... Então a gente vai... A gente vai se virar. Que m****, hein? Nossa, é muito... Você botou muita farina. Isso aqui que é o doma? É o uniforme dos cozinheiros. Não, não. A gente não anda de chota, de chinela, com essa barba horrível que você tem. Boa! Aquele chapéu de cozinheiro grandão a gente precisa ter? Que? Normalmente faz parte do uniforme. Como que é o nome? Latoque. Toque? Aqui é outra coisa, aqui no Brasil. Quando você vai no... Ah! Outro departamento. É, outro departamento. Estica legal. Cadê a mão de tomate? Segura! Boa! Isso aqui ajuda a abrir a massa. Vai lá, vai lá, vai lá. Passa embaixo. Isso aqui vai segurar a massa. Entendeu? Ah! Pega a mão de tomate. Não é fácil não, gente, né? Ó! Tudo tem proporção. É! Uma, meio concha. Ó! Tá suficiente. Queijo! Vai lá! Posso enxergar? Pode! A mão de queijo. Vamos botar mais um pouquinho? Adoro no queijo. Olha lá. Vamos derreter. Agora a linguiça. Calabresa. Pode ser isso, né? É, essa aí é a linguiça. Essa aí é a linguiça. Tem que fazer desse jeito. Quer botar calabresa? Eu gosto. Então vai lá. Mas não vai ficar... Vai! Cebola é... Cebola é... Igual? Igual... De... Amigo. Quem c*** falando? Um pouquinho de verde. Tá bonito, hein? Parece um campo de futebol. Na verdade. Tá linda essa pita. Gostei. Tu tá salvando o emprego do amigo aí, mané. Eu não sabia fazer mesmo. Pega mais um guaranazinho pra você. E aí, graças a Deus que ele veio também, porque senão eu não ia dar conta. Eu mato no peito, eu mato no peito, quase que eu perdi meu biquinho aqui também. Porque o seu naná ia ficar bolado. é um banho no peito. Quem deixou isso aqui? E aí, que acontece? Você é maluco, cara. Vem cá. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, um guaranazinho. 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 Você se bebe de meu... Desculpa, desculpa, desculpa. Mas vai pegar outro, vai. Calma aí, agora foi por querer. Quis fazer gracinha. Tô rindo de nervoso. Eu também, porque eu querer. Sacou cheio desse cara. É uma delícia saber que a gente não sabe de nada, na verdade. Tem muito que aprender. Então, em vários momentos, ele me deu sinais de que eu precisava me empenhar. Por isso que esse cara tinha que ser meu pai. Desculpa, não é pela massa, não. Eu não quis fazer isso. Não, não, tudo bem, eu também... Fiquei feliz. Mas eu não quis. Mas eu fiquei feliz. Entendeu? Dá um abraço, vai. Obrigado por isso. Vamos à vida da melhor forma. Sabendo que todo mundo tem que melhorar. Cadê minha lata? Era moda. Queimou aqui, né? E o dedo. Esse é o dedo. Olha aqui. Igual. Nasceu outro aqui. Onde é que você bota a mão? Parece o focinho de um cachorro. Nossa Senhora. Aqui. Faz o seguinte. Senta lá, bonitinho, que eu vou te servir. Já me ajudou até aqui. Agradeço. Vai levar bebida também? Vai levar bebidinha. Valeu. Vai quebrar esse lugar. Quer a francesinha? Quer a francesinha? Não. É normal. Aqui, né? Tipo tartaruga ninja. Tipo quê? Tipo tartaruga ninja? É. Tipo um bolo de aniversário. Pode ir. Estou muito preocupado. Deixar sozinho aqui é um pecado. Não esqueça a bebida. Tá bem. E para hoje ou para amanhã? Tá aqui o seu naná. Chegou a fatiazinha da pizza. Só não tem talher. E você, vai senta aqui do meu lado. Vamos namorar. Vê se tá bom ou se dá pra gente abrir o restaurante aí. Já comi agora. Nunca vou abrir p**** nenhuma com você. E quando eu estou comendo, eu não gosto de falar. Então se ficar quieto, eu come. Bom. Bom. Posso abrir lá o portão? Tem gente pra entrar. Mas tu vai pro filho fazer quantas pizzas? Olha. Se tu me ajudar, a gente consegue entregar. Pago. Galo. 50 pila. Tá faltando um negócio. Sabe qual o nome desse sabor? Não, eu como comer. Mal educado. Tô pai não te ensinou comer e depois falar. Eu queria que você fosse meu pai. Tá brincando comigo. Graças a Deus que não é impossível. Já, já. Esqueci o que eu tinha que falar. Tô pensando em botar o nome dessa pizza. Tá pensando o quê? Fala a verdade. Eu adoro botar. Eu tava falando o que eu tô pensando. Deixa eu falar. Eu quero botar no cardápio a moda do pai. A moda do pai. Homenageando o quê? Papai? Você? Eu sou o pai de todos. Você é o pai de quê? Pairi San Germano. A moda do pai, Riz. Caraca! Boa, tu quer de Paris? Fechado? Fechado. Então eu vou abrir a pizzaria. Você vai me ajudar a produzir as outras pizzas? Por favor, Jacanzinho. Eu ajudo, eu ajudo. Vai ser um desastre. Vai ser muito mais complicado do que você imagine. Depois de hoje eu vou dar a vida no Rango Bravo, porque ele me mostrou a beleza de uma cozinha industrial e da profissão. Hoje eu fiquei maravilhado vendo ele ali conduzindo, me guiando com maestria, tá ligado? Corre bom não tem melhor. Então vamos atender o povo. Vamos! E brócolis com linguiça? Não tenho. Teterone? Não tenho. Não, a gente só tem a moda do pai. Hoje é a pizza dos paios. Especialidade da casa, pizza do pai. Tem um pouquinho de tudo. Esse sabor a gente ainda não tá fazendo. Então a gente vai levar dessa. Pizza do pai. A gente tem a moda do pai, esse sabor não. Bevida? Guaraná. Guaraná zero é o melhor. Qual que é o endereço aí? Tá, tudo. Alô. Calma aí, só um segundo. Alô. Pizoiolo! Fala comigo! Vem cá! Por minha opinião. Eu te ajudei, pizza do pai. Vai lá. Sim, é aqui próximo sim. Tô tomando nota do pedido. Que que foi? Não tô dando conta, é muito... Alô. Picante. Picante. Também, né? E a mussarela. Também, né? Acho que eu vou de mussarela também. Também, né? Marguerita. Não tenho, a marguerita viajando. Sim, é a moda do pai. A gente só faz esse tipo de sabor aqui. Então vai mussarela. Mozzarela. Então duas mussarelas e dois picantes. Então cinco guaraná. Dois pizza do pai. Eu vou aí. Só me espera um pouco. Isso aqui é a máquina? Tá certo. Isso aqui tá escrito o quê? Um pizza do pai, a especialidade é sua. Uma pizza de ouro. É, linguiçeta. Linguiçeta. Com certeza já estamos entregando. Olha. O que você gostaria? A gente vai pegar isso aqui. Milho com bacon. Não tenho. Ele pegou a última que tinha e pegou agora. Brócolis com linguiça. Acabou o bocoli. O que você sugere? Pizza Paris. Isso. Não. Bebida? Guaraná. Guaraná. Pode ser com limão? Esprimido? Não. Já estamos entregando os pedidos aí. Pode ficar tranquilo. Já tomei nota dos dois endereços. O que foi, Chefiana? Queria uma marguerita. Marguerita. É, então só tem pizza do pai. Ô, vergonhoso. Estou aqui, vergonhoso. Mais uma pizza. Paris. Sua especialidade. Só temos pizza do pai. Tira o R, o I, o S. Tira o R, o I, o S. Eu virei o pai, tá bom? Tudo bem. Independente. Vai querer? Vou querer, vou querer. Coisa linda. Pode sentar, a gente já vai entregar. Rala. Ô, 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 ô também, pô. Eu vou embora também. Então eu vou embora. Você se vira com todo mundo aqui. Gente, me desculpa, mas é... Limpa tudo isso. Faz a pizza das pessoas. Seva o Guaraná. E mexe todo mundo! Eu vou meter a mão na tua cara. Vai o quê? Eu vou falar pra você que você é o cara. Ah! Ele é um cara do bem. Tem um sorriso bonito. Parece que ele nunca trabalhou na vida dela. Só se divertir. Isso é a coisa mais bonita. Espera aí, desculpa todo mundo. Eu sei que a comida tá demorando demais. Esperando a comida, a bebida. A bebida é Guaraná, hein? Zero. Essa aí, acho que a comida vai sair até pouco, tá? Não tem copo. Tá civil, tá? O Guaraná é da casa. É de graça. Entendeu? Obrigada. Quer entender? Sim. Sim, chefe. Sim, chefe. Adoro isso. Tá chegando, tá chegando, gente. Tá chegando. P*** que pariu. Esse cara me dá um trabalho. Esse cara me dá um trabalho. Eu nunca passei isso. É a pura vergonha. Eu estou... É a vergonha. Eu nunca passei de minha vida. O cara não trabalha. O cara abriu a casa e não trabalha. Aqui! Pronto! Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, querido? Ai, meu Deus. Quem que... Eles são cinco. Eles são cinco. É, pela minha espanta. Manda mais uma aí! Ah, eu não tenho assistente, né? Aqui, peço perdão, viu, gente? Fiz a conta errada ali. Obrigado. Uma pizza que vai muito bem com Guaraná. Falta duas aqui, né? Faltam três, perdão. Tudo bem? Vai muito bem com Guaraná. Antártica, zero. Estou devendo. A dona Maria da Quitanda. O que você acha do sabor da pizza do pai? Top. Muito bom. Vale a pena? Uma coisa ali faz bem, né? Tá bom? Desculpa, gente, tá? Tá bom. O que vai? Perguntar para aquela mesa o que eles acharam. Para render mais, achar pizza no prato. O que vocês acharam da pizza aí? Muito boa. Vamos falar no trecho muito boa, todo mundo junto? Um, dois, três e... Muito boa. E vocês aqui, casal? Tudo certo? Tudo certo. Um, dois, três e... Tudo certo, muito bom. Muito bom. Essa vida dele deve ser uma brincadeira todo dia. Ele é extraordinário, maravilhoso, mas é péssimo na cozinha. Tá me ouvindo? Jacão, você serve o pessoal aí, eu vou fazer o delivery. Eu não tô dando conta, não. Tá me ouvindo? Calma aí. Eu vou lá fazer os pedidos lá. Eu vou ter que fazer a entrega de delivery. Fazer o quê? Delivery, tô indo. Não, 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 não. Faz as primeiras mesas aqui. Segura as pontas aí, tô indo. Escuta, você não bate na cabeça, hein? Poder vai me limpar tudo isso. Vamos embora. Tá ouvindo? Esse já já não é fácil. Tchau. Tchau.